Cumprimento a mesa de diretora, vereadores mirins e demais público presente. Começo meu discurso perguntando a vocês, o que vocês já acham dos hospitais? Bem, eu acho que eles são muito importantes porque podem salvar vidas. Eu acho que o governo não pensa desse modo, por isso estou aqui para falar sobre o Hospital Misericórdia. A história do atendimento médico da Vila Itopava começou em 1921, com a chegada do médico alemão Dr. Alfredo Ohensen, cujo constório foi instalado inicialmente no estábulo reformado, para atender a grande demanda do distrito e das cidades vizinhas. Iniciou-se em 1923 a construção do prédio que abrigaria o Hospital Misericórdia. Em 2008, iniciou-se a ampliação do hospital. A obra está parada até agora, isso faz seis anos, e nada do governo terminar. Se essa obra não for concluída, talvez haja mortes. Não vou permitir que isso aconteça. Estou aqui para tentar fazer com que o hospital não sofra de superlotação, que é o que está acontecendo com muitos hospitais. Então, peço que atendam o meu pedido. Obrigado.